E aí, bora estudar Scattering? No vídeo anterior, eu apresentei pra você os conceitos básicos de pensamento do que realmente é Scattering e modelagem procedural. A partir de agora, nas próximas aulas, a gente vai fazer uma prática de criar um terreno, onde a gente vai distribuir pedras, gramas e árvores de uma maneira controlada, ou seja, muito controle artístico e técnico, sobre uma cena. Inclusive, eu preparei um arquivo especial pra você não se preocupar nesse momento em modelar elementos. O link desse arquivo vai estar na descrição do vídeo. Abra ele e vamos começar a investigar o que eu tô passando nessa cena. Abrir o arquivo aí, você vai observar três props. Props são elementos de cenário, elementos que complementam um cenário. Então temos lá a árvore, a grama e a pedra. Notelining, se você observar, vai ter oculto aí um terreno base, uma câmera proposta pra renderização e luz. Inclusive, se você chamar o processo de renderização, você vai perceber que eu já pré-configurei pra você também materiais. Ou seja, quando você terminar a linha aqui de Scattering, é só clicar em Render que você já vai ter um look legal aí pra usar essa cena no teu portfólio. Inclusive, eu convido a você a investigar um pouquinho como eu modelei e gerei alguns desses elementos. Pra pedra e pro terreno, eu fiz uso do modificador de Displace, onde eu utilizo uma textura procedural pra fazer deformações. Já a grama e a árvore foram modeladas manualmente, usando técnica de modelagem por subdivisão. E um detalhe bem importante é que essa cena já está pré-configurada pra renderização no Blender 4, que utiliza o espaço de cor AGX. Se você abrir ela no Blender 3.6, o único detalhezinho que você vai precisar ajustar é a intensidade das luzes. E chegou a hora de a gente começar a praticar Scattering. Abra-se na base, lembra que o link dela tá na descrição do vídeo. E oculte todos os elementos aqui no Outliner, com exceção do terreno. Então vamos lá ocultar a coleção de props, a câmera e a luz sun. E agora você vai ficar somente com o terreno. Pra trabalhar com Geometry Nodes, lembra que eu apresentei na aula passada a necessidade de a gente trabalhar no Editor de Geometry Nodes. E pra isso a gente precisa abrir uma nova área aqui na Viewport. Coloca o mouse no canto superior direito da Viewport, o mouse passa a ter um ícone de um maizinho. Clique, arraste pra esquerda. E aqui, clicando no primeiro ícone dessa área, vem em Geometry Nodes Editor, Editor de Geometry Nodes. Pra ganhar um espaço extra, inclusive no Editor aqui de Geometry Nodes, você pode remover esse Sidebar, onde a gente tem acesso a algumas configurações e ferramentas. A gente não vai usar agora, então o atalho é o N. Olha lá que eu sumi com o Sidebar e ganhei um espaço extra. E vamos lá oficialmente fazer Scattering, começando pelo Scattering da pedra nessa aula. Selecione o terreno, e aqui no Editor de Geometry Nodes, clique em New. Vamos relembrar o que ele fornece pra gente como padrão. O Nod Group Input fornece pra gente a geometria original, a geometria onde esse modificador de Geometry Nodes está aplicado. A saída Geometry nos dá acesso a esse terreno. O Nod Group Output, que está aqui na direita, ele recebe tudo o que está sendo processado dentro do Geometry Nodes. Ou seja, o que nós temos aqui é simplesmente a geometria original do terreno sendo recolocada lá na saída do modificador. Ou seja, eu tenho o próprio terreno. Mas olha que interessante, se eu desconectar essa linha, é só clicar sobre a linha, bem no finalzinho dela, clicar, arrastar e soltar o mouse. Olha que o terreno some. Ou seja, eu agora não tenho mais nenhuma geometria. Independente do terreno ainda existir como um bloco de dados do Blender, como ele não está conectado do Grupo Input para o Grupo Output, eu perdi esse terreno. Então vamos voltar a ligar pra restaurar o terreno e vamos começar o Scattering. Qual que é o primeiro processo do Scattering? Gerar posições para as geometrias a serem instanciadas. E essas posições são definidas por pontos. Então vamos lá adicionar um nó que vai criar pontos aleatórios sobre a superfície. Vem aqui no menu Add do Editor de Geometry Nodes. Point, Distribute Points on Faces, Distribuir Pontos sobre as Faces. Olha aqui, clicando no comando você tem um nozinho que fica grudado na movimentação do mouse. E se você quiser fazer uma conexão automática, é só posicionar ele sobre a linha verde. Perceba que o terreno sumiu e agora nós temos milhares e milhares de pontinhos sobre esse terreno. E nesse momento você precisa lembrar a vantagem da modelagem procedural. Controle dos parâmetros a qualquer momento. Então perceba que esse nó que distribui pontos sobre a superfície tem parâmetros. Um deles é a densidade, que você pode reduzir ou aumentar. E nós vamos ter acesso sempre a esse nó. Se amanhã, quando você estiver trabalhando na cena, você precisar aumentar ou reduzir a quantidade de pedras sobre o terreno, você vai vir aqui, mudar o valor desse parâmetro e automaticamente você vai ter as pedras em uma quantidade maior ou menor da que você tinha antes. E antes de continuar, eu recomendo que você reduza a densidade. Afinal, eu não quero tantas pedras. Eu quero pedras maiores, ou seja, a quantidade pode ser bem menor. Então reduza para visivelmente você ter algo parecido com isso. Depois você pode ajustar. E qual é o próximo passo no SketchUp Inter aqui dentro do Geometry Nodes? A geometria que eu vou distribuir na posição de cada um desses pontinhos. Ou seja, estamos falando da pedra. O que você vai fazer é aqui no Outliner, clicar, deixar apertado o mouse e arrastar a pedra para dentro da estrutura de Geometry Nodes. E olha que um novo nó foi criado. Esse nó se chama ObjectInfo e ele é responsável por trazer aqui para o Geometry Nodes geometrias externas. E o terceiro nó que a gente vai criar é o que faz a magia do SketchUp. Ele se chama InstanceOnPoints e está aqui no menu Add, Instances, InstanceOnPoints. Posicione o mouse sobre a linha verde e olha que ele já vai fazer a conexão automática. Perceba que a conexão que foi feita é dos pontos que foram gerados pelo Distribute Points on Faces na conexão de pontos do InstanceOnPoints. Mas agora para que tudo funcione a gente tem que fazer uma última conexão. definir no nó de InstanceOnPoints qual é a geometria que vai ser instanciada em cada um desses vértices. Ou seja, você vai conectar a saída Geometry do ObjectInfo, que é a pedrinha, na conexão Instance do InstanceOnPoints. E olha que magicamente a gente tem milhares de pedrinhas espalhadas no terreno. E talvez você esteja se perguntando, por que o Ivan está mencionando InstanceOnPoints, por que o nome se chama InstanceOnPoints e não copiar nos pontos, duplicar nos pontos? Porque no processo de instância nós temos algo inteligente quanto ao consumo de memória do computador. Nesse processo nós temos somente, salvo em memória, a geometria de uma pedra. E essa única geometria de pedra é instanciada, ou seja, colocada em posições diferentes. Se você fizer a modificação da pedra base, todas essas pedrinhas vão ser modificadas, afinal elas são instâncias e não cópias. Vamos ao exemplo. Se você tem uma pedrinha que consome 30 megas de memória, se você duplicar ela, você tem duas pedrinhas e agora você está consumindo 60 megas. Imagina se você duplicar um milhão de vezes, nós estamos falando aí de alguns gigas de memória que vão ser consumidos pelo processo de duplicar as pedrinhas. Na instanciação, você não duplica a geometria, você simplesmente lê a mesma geometria base e replica ela em posições diferentes, ou seja, você só vai consumir 30 megas para pôr milhões e milhões de pedrinhas em cima do terreno. E olha que legal agora, nesse momento a gente pode aumentar ou reduzir a quantidade de pedrinhas sobre o terreno. Mas essas pedrinhas, elas estão todas com a mesma orientação e todas com o mesmo tamanho. Então chegou a hora de a gente fazer a aleatorização de rotação e escala desses elementos. E para isso a gente vai utilizar um nó chamado de Random Value. Random vem da palavra randomização ou aleatorização. Vamos criar ele, vem aqui em Add, Utilities, Random Value. E por padrão ele tem uma saída de valor único, uma saída de valor preto e branco se você quiser pensar assim, que tem valores de 0 a 1. E eu vou ligar esse Random Value na escala do nó Instance On Points. E perceba que instantaneamente cada pedrinha passou a ter escalas diferentes, que vão de 0 a 1. E perceba os valores de saída. Não faz muito sentido a gente ter uma escala 0, ou seja, algumas pedrinhas não vão aparecer. Então faça o ajuste dos valores mínimos e máximos que você gostaria agora de escala dessas pedrinhas sobre o terreno. Eu recomendo, inclusive, uma quantidade menor. Trabalhe com pedras maiores. Se você colocar muitas pedras pequenininhas, talvez o acento fique pesado. Até porque logo, logo a gente vai até colocando grama no cenário. Então, a minha ideia aqui é ter menos pedrinhas e pedras maiores. Veja como a aleatorização a escala já deixou um look muito interessante, muito natural aqui das pedrinhas. Mas ainda é possível perceber que todas elas estão no mesmo alinhamento, elas têm a mesma rotação. Então chegou a hora de a gente fazer a aleatorização da rotação. E aqui no Instance On Points, perceba que existe uma conexão de Rotation. Ou seja, nós vamos criar mais um Random Value. Então vem aqui em Utilities, Random Value. E antes de ligar na rotação, nós vamos precisar trocar a saída do Random Value de Float para Vector. Mas por que isso? Na escala, eu gostaria de fazer uma aleatorização proporcional de escala, onde X, Y e Z têm valores iguais. Por isso, eu usei o Random Value no modo Float, onde eu tenho uma saída de um valor único. Já na rotação, eu gostaria que os valores aleatórios gerados para a rotação X, Y e Z fossem diferentes. Então nós vamos configurar o Random Value para ele ter uma saída do tipo vetor. Ele passa a ter três valores de saída X, Y e Z diferentes, que são gerados aleatoriamente com valores diferentes. Tanto que aqui, nos valores de mínimo e máximo, olha que agora nós temos três valores de mínimo e três valores de máximo. Agora sim, você vai ligar o valor desse Random Value no Rotation. E veja que as pedrinhas já deram uma pequena rotação. E agora, vamos entender qual valor colocar nesse nó. Um detalhe muito importante do sistema de Geometry Nodes é que os valores de rotação não são tratados em graus. Nós estamos muito acostumados a falar 360 graus, 90 graus, 18 graus. Aqui dentro, a rotação é medida em radianos. Radianos é uma outra unidade de medidas de ângulo. Calma aí, que é bem facinho memorizar alguns valores em radianos. 180 graus equivale a π radianos. O valor de π é 3,14. Ou seja, se nós quisermos uma rotação de 180 graus, nós vamos utilizar o valor de 3,14. E qual o valor eu gostaria de rotações para essa pedra? Eu gostaria de rotação plena, que ela tivesse variação de rotação de 360 graus em todos os eixos. Mas quanto é 360 graus em radianos? Duas vezes o valor de π, aproximadamente 6,28. Então você vai manter aqui o mínimo em zero. E em máximo, você vai colocar o valor de 6,28. Ou seja, qualquer valor acima de 6,28 vai garantir que você tenha uma rotação completa dessas pedrinhas. O que vai diferenciar muito o visual aqui no viewport, olha lá. Entre essas pedrinhas, agora baseado também em rotação. Não só mais em escala. E a gente não terminou as pedrinhas ainda. Existe um detalhe associado a onde os pontos são criados. E esse detalhe está no nó de Distribute Points on Face. Eu esperei para mostrar para vocês aqui. Porque agora nós já temos uma cena com pedrinhas aleatorizadas em posição. variação, variação de rotação e escala. Mas se você perceber, em algumas regiões aí, dependendo da quantidade de pedrinhas que você tem, você pode ter o que eu tenho nessas três pedrinhas. Elas estão uma dentro da outra. Então eu vou mostrar uma técnica que não vai evitar esse problema 100% das vezes, mas vai diminuir ele de maneira significativa na tua cena. Vamos lá as configurações que a gente pode fazer aqui no Distribute Points on Face. No modo Random, ele gera pontos completamente aleatórios sobre a superfície. Ou seja, ele pode gerar pontos muito próximos, onde você vai ter praticamente uma pedrinha dentro da outra. Se você trocar o modo Random para Poisson, você passa a ter parâmetros extras. Comece já diminuindo a densidade. Vamos reduzir a densidade aqui, até encontrar uma quantidade de pedras que a gente acha interessante. E observe, por exemplo, esse aglomerado de pedrinhas. Como eu faço para evitar que tantas pedras fiquem aglutinadas? Trabalhando com a distância mínima. Na distância mínima, se você movimentar esse parâmetro, você começa a remover pedras que estão muito próximas. Mais uma vez, essa é uma distância que talvez não remova 100% a penetração entre pedras aqui no teu cenário, mas você já não vai ter uma presença muito forte disso, o que vai garantir uma distribuição um pouco mais natural dos elementos aí na cena. Então agora, o processo é calibrar qual é a densidade de pedrinhas que você quer e qual é essa distância. Se você exagerar na distância, é claro, você passa a não ter nenhum tipo de penetração. Mas também a gente passa a ter um padrão de distribuição um pouco mais celular e não tão natural. É importante pensar que na natureza nós temos algo um pouco mais caótico, em que a proximidade de elementos pode acontecer. Então cuidado na distribuição de elementos, em especial pedras e gramas, de não exagerar muito no valor de distância mínimo. Garanta que você tenha algumas aglutinações de pedrinhas bem próximas umas da outra. E talvez nesse momento que a gente está quase terminando essa linha de scattering, você esteja pensando Ah, eu gerei as pedras, mas eu desapareci com o terreno. Cadê ele? Dentro da modelagem processadora, a gente não perde nada. O terreno continua aqui disponível no grupo input. E nessa lógica de construção, a gente acabou substituindo a conexão do terreno por um nó que cria pontos e depois instancia pedrinhas sobre esses pontos. Ou seja, o terreno não está mais conectado lá no grupo output. Para isso, a gente pode utilizar um nó que faz a fusão de várias geometrias. Qual geometria eu quero fazer a fusão? As pedrinhas que estão sendo geradas aqui no Instance OnPoints e o terreno original que está lá na ligação, na saída de geometry do grupo input. E esse nozinho, ele fica aqui dentro do Add, Geometry, Join Geometry. Você vai posicionar ele antes do grupo output, ligue ele no Instance OnPoints. Então olha a conexão. O Instance OnPoints liga no Join Geometry e a saída dele no grupo output. E esse nó aceita múltiplas geometrias. Então você pode ligar a saída de geometry do grupo input lá no Join Geometry. E olha que a gente restaurou o terreno aqui junto com as pedras. Sim, você leu certinho. A aleatorização das sementes. E calma que não tem nada a ver com plantar florzinhas, plantar sementes. Tem a ver com a maneira que os números aleatórios que a gente está utilizando aqui dentro do Geometry Nodes vai funcionar. Em que sentido? Se você perceber, tanto o nó Distribute Points on Faces, quanto os dois nós de randomização, que randomiza rotação e escala, eles têm um atributo chamado seed, a tradução, semente. E o que eles controlam? Eles controlam o padrão de como os números aleatórios vão ser gerados. E por que é importante a gente falar aqui sobre a semente, sobre o seed? Porque os três nós têm o mesmo valor de seed. E isso, em algumas situações, pode fazer com que você tenha percepção de alguns padrões. Por exemplo, você pode acabar percebendo, em algumas situações, de que as pedras pequenas têm uma rotação muito próxima. Ou seja, é interessante que toda vez que você tem um nó que, de alguma maneira, gera posição ou número aleatório, que os valores de sementes sejam diferentes, para que você evite essa possível formação de padrão. Mais uma vez, para você memorizar o que pode acontecer, pedras pequenas têm uma rotação para a esquerda, pedras grandes têm uma rotação para a direita. Se você variar o número da semente, o que vai acontecer é que você quebra esse padrão de geração de números aleatórios. Por ter sementes diferentes, você vai garantir um pouco mais de caos na geração dos números aleatórios. Inclusive, aqui, no Diameter Nodes, se você fizer a variação do seed do Distribute Points on Face, você vai perceber que as pedrinhas mudam de lugar. Esse é um bom atributo, inclusive, para você mudar a posição de elementos, caso você não tenha gostado da distribuição num valor de semente específico. Então, perceba que toda vez que eu faço a mudança do seed, eu tenho uma nova posição de pedrinhas. Mas é muito importante você ficar ligado, em especial no random value, se você utilizar dois ou mais nós de randomização de valores para um estilo de geometria, nesse caso aqui, as pedrinhas, é legal que o número de semente e de seed de cada um desses geradores seja diferente. E assim, você não vai ter surpresas de padrões que podem aparecer aí no scattering. Vamos para um resumão desse scattering, scattering de pedras. Qual é o processo natural de scattering? Ter uma superfície, gerar pontos sobre essa superfície, e para cada ponto, criar uma instância de uma geometria na posição desse ponto. Além da definição da posição, nós também precisamos trabalhar com a definição de escalas e rotações. Para a variação de escala, normalmente nós utilizamos variação de escala uniforme, utilizando o random value ou uma textura preta e branca, para que os valores de escala x, y, z sejam proporcionais. E quando a gente está falando de pedras, nós gostaríamos de fazer uma variação de rotação, para que elas não tivessem um alinhamento em uma direção específica. E para isso, a gente utiliza o nó random value, em que a gente garante rotação de 360 graus aleatória nos eixos x, y e z. E por que é importante você observar isso? Porque nós não podemos aplicar rotação completa de 360 graus para uma grama. A grama sempre tem que ter uma orientação para cima do terreno. Árvores, elas normalmente apontam sempre na vertical. Então você vai perceber que nas próximas aulas, nós vamos tratar as rotações de gramas e árvores de maneiras diferentes. Ou seja, a gente não vai permitir uma rotação plena e completa de 360 graus dessas instâncias. E aí, está curtindo aprender Scatterings no Geometry Nodes? Na próxima aula, a gente vai falar sobre Scatterings de grama, e você vai perceber uma diferença na maneira que eu vou fazer a variação do tamanho e rotação das instâncias de grama. Se você tiver dúvidas, deixe aí no comentário do vídeo, que a gente vai te ajudando a desbravar aqui o Geometry Nodes. Te espero no próximo vídeo para fazer Scatterings de grama. Bora estudar! E aí Obrigado.